e aí galera beleza como é que vocês estão hoje nós vamos mostrar aqui um vídeo mostrar um vídeo bisonho aqui que esse fato eu descobri há pouco tempo vocês estão vendo aquela montanha ali ó não é aquela não aquela é da fortificação militar é aquela montanha bem ali ó em cima daquela montanha tem uma tribo pessoal não sei de que raça é aquele pessoal lá aquele povo mas é uma tribo meio estranha é um tipo uma tribo indígena mesmo uma fortificação é é tipo um povo oriental parece com um povo oriental não sei que raça é aquele pessoal lá mas eu o fato é que eu descobri isso aqui há pouco tempo descobrir aquilo ali há pouco tempo e olha que eu já zerei esse jogo em já zerei não resta mais nada somente alguns estranhos algumas matanças nem estranhos acho que não resta mais mas já zerei tudo missão só tem uma matança do trevo acho mas o fato é que eu já zerei os créditos já rolaram e eu não descobri eu não descobri aquele povo lá eu descobri há pouco tempo que eu estava caçando por lá que lá tem muita caça inclusive onça muita onça por lá que a montanha e eu não tinha descoberto aquele povo vou te mostrar vou mostrar vocês hoje vou até lá para vocês verem verem como eles não são nada amistosos é um povo muito perigoso eu não sabia eu entrei lá e eu não sei que eles eram amigáveis mas assim que eu entrei lá que eu ainda parei com um deles eles já foram logo atirando em mim e não demorou muito para morrer não foi instantaneamente então hoje eu vou que fera da puta vou mostrar vocês como chegar até lá se eu não estiver enganado esse percurso que eu tracei essa rota que eu tracei vai dar lá em cima da montanha muito alto o local eu acho que muitos que já zeraram no gta também não conheciam esse esse local essa tribo se você já conhecia um me desculpe aí pessoal mas eu realmente não conhecia eu realmente não conhecia então vou mostrar vocês vou estar mostrando vocês hoje para quem não conhece vai ser uma boa e para quem já conhece tudo bem não vai acrescentar nada mas se eu estiver errado aqui nesse percurso a gente corrige é é um pouco não é muito perto nem então nem longe demais também não vou acelerar um pouco aqui eu não quero adiantar o vídeo é que eu quero mostrar para vocês conheçam o local como chegar até lá para quem nunca foi não vai ser estranho se eu morrer morrer rápido porque eles são bem acho que é um povo muito isolado da civilização eles não podem ver gente civilizada que é tipo uns índios sabe aqueles índios lá da Amazônia que nunca viram gente uma tribo totalmente isolada mas eu acho que isolados eles não são não porque eles possuem arma de fogo se eles fossem isolados isolados do mundo mesmo eles não possuíam armas de fogo nem nada mas o fato esse fato é inusitado eu não conhecia essa tribo se vocês já conhecem eu desculpe no que eu realmente não conhecia mas o fato é esse tem muito animal por lá eu descobri quando estava caçando tem muito animal por lá muita onça a gente tem que ter cuidado com a onça com as onças e minha bateria está abaixo eita eu passei da entrada velho passei da entrada galera deixa eu só colocar aqui a bateria aqui no meu controle rapidão rapidão só colocar aqui a bateria aqui no meu controle pra pra não parar no meio do caminho aí pronto já coloquei aqui vamos chegar lá eu tinha passado a entrada aqui né eu traço essa rota mas não sei se vai dar lá não mas eu acho que é porque está começando a subir já aqui a montanha caso não seja a gente traça novamente junto de volta mas eu acho que é é bem por aqui assim ó passam as pontes ao túnel esse túnel já tinha passado viu galera eu já conheci esse túnel aqui acho que vocês também conhecem mas é estranho que não passa carro aqui velho não tem tráfego de trânsito não tem trânsito de veículo nenhum aqui nem móvel de carro nem bicicleta ó queimei minha língua ciclistas aí tem muita caça aqui velho essas montanhas aqui olha lá como tá de antílope lá aquelas gazelas aí vamos continuar nossa caçada quando a gente estiver próximo de chegar lá o local eu quando eu quando eu estiver próximo de chegar o local vou descer do carro e seguir a pé porque porque eles podem a população na tribo lá pode nos detectar pode me detectar pelo barulho do carro e eles não são muito amigáveis não inclusive eles ficam em torres tem umas 5 torres espalhadas pelo local lá olha lá daqui eu já estou vendo uma torre lá vou mostrar pra vocês galera tenho que descer armado aqui porque aqui tem muita onça tem muita onça mesmo velho olha onde tem uma torre lá e dentro de cada torre ficam os caras ficam ficam um guarda lá dentro de cada torre se tem algum lá é nessa aqui não tem nenhum guarda não mas não custa nada né vamos chegar mais próximo aqui tem muita onça mesmo velho olha o cara tá lá ó o cara tá lá então vamos rodear aqui porque tem muita muita onça aqui não a gente não pode bobear senão eles qualquer bobeadinha aqui a gente eles a gente se ferra aqui seja pelas onças ou seja pelos caras mesmo velho oi sempre tem uns aqui ó sempre tem uns aqui ó oi 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 É onça aquilo ou é gente? Era onça. Olha eles pulando galera, olha eles pulando galera. É muita gente velho. E não acabou, a gente pensa que matou, pensa que acabou com eles, mas não. Vai vir mais aí. Vai vir mais e muito, e é muito. Você viu que era onça. Você viu que não era gente, era onça. Quando não é o pessoal aí, é onça, é animal. Então a gente tem que se ligar aqui e não pode vacilar aqui não. Vamos tentar entrar aqui. Olha, eles não podem ver. Vou descer aqui senão eu vou morrer galera. Vem pular, eles vão pular aqui ó. Vou descansar um pouco aqui, para ver se eu recupero minha energia. Enquanto eles vêm. Enquanto eles vêm. Vem pular aqui. Vem pular, vêm pular. Vem pular. Vem pular. Vem pular. Vem pular. Vem pular. Vem pular. Quando a gente entra dentro do forte, toca ou fica tocando uma musiquinha tipo oriental. Fica plam plam. Tipo aqueles, sei lá que instrumento daquele velho. Arpa. Acho que é uma arpa. Aqui para aqueles orientais mesmo, estou querendo entrar aqui, mas se eu entrar aqui eu vou me ferrar, é aqueles lá não, vou tentar chegar aqui mais próximo, você pensa que acabou com eles, mas lá para frente já tem mais, acho que ali já tem uns ali, e tem arma velho aqui dentro, olha um avião passando, tem muita arma aqui velho, tem um sentado ali é um povo estranho, está vendo, é cheio de tatuagem, tipo uns índios tem outro ali nu, eles andam nu velho, os caras andam pelado velho, é índio mesmo, onde tem outro ali ó, já tem um, já tem um tá ouvindo a música galera, tipo umas flautas tipo cangufu panda, tá ligado, que sobe montanha, aquela montanha do cangufu panda, é eu vou me assustar aqui, que se eles me verem aqui já era, eles não podem me ver com arma velho, olha lá tem um correndo passando lá, é eu vou morrer galera, não tem jeito, são muitos, são muitos, é, bem era isso aí que eu queria mostrar a vocês galera, esse pessoal aí, espero que vocês tenham gostado, era isso aí o vídeo, a intenção era essa, então até outro vídeo, até mais, tchau